Aqui, nesse espaço aqui, não foi feito. A Prefeitura não colocou a rampa para que o cadeirante possa descer. Detalhe que nós estamos na frente da Secretaria Municipal de Saúde. Do lado é uma delegacia e mesmo assim a Prefeitura não colocou a rampa. Se você tentar descer normalmente isso aqui, você cai. Eu vou demonstrar como é que se desce empinado. Parece fácil, né? Mas não é. Isso requer anos de tempo. E já é só.